Agora a gente vai falar de outro tipo muito comum no TypeScript, que é justamente enums. Normalmente, quando você trabalha com um banco de dados, às vezes você tem ali alguma restrição, digo restrição à limitação de quantidade de valores que você pode setar em uma coluna. Por exemplo, você tem uma coluna chamada, por exemplo, tipo. Aí nesse tipo, você pode ter, por exemplo, três tipos específicos. Então você normalmente, pensando em banco, no mais para um nível mais baixo, você tem um enum, até mesmo no banco, um banco relacional, onde você tem valores pré-definidos, por exemplo, um, dois ou três. Enum representa algo, dois representa outro, zero representa outro. E no TypeScript a gente pode trabalhar com um enum, que é o mesmo conceito. Então você tem uma quantidade limitada de valores possíveis. Então vamos agora mostrar na prática como funciona o enum. Eu vou mostrar um exemplo um pouco mais real neste caso aqui. Então aqui a gente vai criar um enums.ts. E eu vou criar o nosso primeiro enum. Então você utiliza a palavra reservada enum. Passa aqui o tipo, por exemplo, status. Esse é o nome do nosso enum. Pode ser status, pode ser qualquer nome que você quiser, desde que não seja uma palavra reservada do JavaScript. E aqui eu passo as opções. Então, por exemplo, a gente trabalhando com um sistema de posts, de postagens. Então você teria quais status? Teremos o published. A gente poderia ter o draft. E outros status. Então veja, a gente tem um enum para representar todos os status possíveis. Então aqui você pode dar um console.log. E imprimir aqui o seu status. O mais legal do enum, por exemplo, mostrar algo mais real. A gente pode ter uma função. Vou colocar a função sim, depois eu mudo ela para ES6. Então, por exemplo, tente status. Mas, gente, a gente estaria mudando o status de um post. Enchained status. Aqui, não vou redeclar no retorno, para a gente não confundir agora. Mas, basicamente, nessa função aqui, eu posso receber o status. E eu falo que o status, ele é do tipo status enum. Deixa eu chamar esse cara aqui de status enum. Para ficar bem claro. Ó. Enum. Enum. Então, eu estou falando que o nosso parâmetro status, ele é do tipo status enum. Então, logo, eu só posso passar algo que está dentro do nosso enum. Então, aqui, ó. Aqui dentro, precisa simplesmente um console.log. E pego aqui o status que eu recebi. Então, nossa função, em status, eu só posso passar algo do tipo status enum. Se eu tento passar como um string, não vou aceitar. Se eu tento passar um número, não vou aceitar. Se eu tento passar um boolean, não vou aceitar. Então, eu só aceito algo do tipo status enum. Ou seja, draft ou publish ou qualquer outra opção que o nosso enum tenha. Então, basicamente, é assim que funciona. Deixa eu compreender esse exemplo aqui. Um node. Existe. Enum. E está aí. Então, nós temos esse enum aqui. E aqui são os tipos. Então, o primeiro tipo aqui, ó. Ele pega, entende como zero. E este daqui como um. Que é o valor final que, por exemplo, estivesse trabalhando com um banco de dados. Mas, aqui no sistema, em um nível mais alto, o nosso enum representa essas opções. E um enum, ele pode também receber aqui um inteiro ou um string. Algo bem comum também. Por exemplo, vou criar agora aqui um novo enum, só para exemplificar. Tomar agora de enum. Options. Tomar de options enum para ficar bem claro que esse cara aqui é um enum. Enum, ele aqui a gente pode ter, por exemplo, um op1. Tirei aqui. E aqui ele pode receber um value. Chamado, por exemplo, op1. Então, essas aqui são as opções. Aqui é um recept. Então, esse aqui é a forma que eu declaro. Aqui poderia ser um string ou um número. Aqui eu vou ter um op2, por exemplo. Não posso repetir as opções. O value que eu posso até repetir é critério teu. Mas não faz sentido algum repetir. Mas, enfim. Então, veja que a gente pode ter um enum com strings. Posso ter aqui, ó. Com inteiros também. Números. Números. Então, eu posso passar assim também. Então, eu escrevi outra opção de você trabalhar com enum. E aqui eu vou repetir esse nosso changeStatus. Agora eu vou chamar changeOption. Só que esse aqui eu vou criar com S6. Então, eu vou criar const. ChangeOptions. Recebe. Então, aqui no corpo da nossa função. Na assinatura dela. Eu vou falar que eu vou receber o option. Ele vai ser do tipo options enum. Ele vai simplesmente fazer um console.log. Onde vai imprimir a option que recebeu. Basicamente, ela é o mesmo método lá de cima. Porém, agora aqui a gente dá uma simplificada bonita nele. E agora eu chamo o nosso changeOptions. Onde eu passo a option. Que ela é do tipo status enum. Ou seja, options enum. Então, veja que o próprio VSCode é que ajuda a gente. O editor nos ajuda a completar. Pegue um options. E aqui eu passo as opções que eu tenho. Então, quais as opções que eu tenho? Op1, op2 ou op3. Logo, o value é o que eu passei aqui. Ou seja, o valor que vai consular. Aqui o consular vai mandar para mim. É o que a gente tem aqui no nosso value. Vou campilar aqui de novo. Está aí. Op2. Então, veja que a gente pode trabalhar nessa forma aqui também. E faz bastante sentido. Então, o enum, ele vai te ajudar muito quando você pensar também um nível mais baixo. Questões de banco de dados e etc. O edição de banco de dados e etc. Est папais do枝. Está aí. O que é isso?